Em quatro anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente e um desastre na economia. 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula pelo Brasil? Bolsonaro usou a celebração à Nossa Senhora Aparecida para fazer política. Hoje não é dia de pedir voto. Hoje é dia de pedir bênção. Infelizmente, Bolsonaro levou o ódio à Aparecida. E os seus seguidores usaram o dia sagrado para beber, criar confusão. E até xingar o bispo em frente à Basílica. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Chega de usar religião para fazer política. Agora é o programa da esperança. Do futuro. Do trabalho. Da democracia. Agora é Lula presidente. A propaganda de Bolsonaro diz que Lula foi o mais votado entre os presos. Ora, Lula também foi o mais votado entre os cristãos. As mulheres, entre os jovens, trabalhadores, empreendedores. O mais votado na maioria dos estados e até no exterior. Afinal, Lula foi o candidato mais votado da história. Foram 57 milhões de brasileiros que eles chamam de criminosos. Lula é o mais votado pelos criminosos. Quem tem amizade com criminosos é Bolsonaro. Que sempre andou com milicianos, assassinos. E hoje está ajudando a armar o crime organizado. Como é que uma pessoa se desonesta ligada à milícia do Rio de Janeiro? O cara que compra 51 imóveis aí, a dinheiro vivo, né? Não tem outra palavra a não ser lavagem de dinheiro, né? Rachadinha. Ele que fala que o Lula é ladrão, mas ladrão é ele e a família dele. Você já deve ter recebido pelo Zap muitas fake news de Bolsonaro contra Lula. Ele abusa da fé dos brasileiros com mentiras sobre fechar as igrejas, ideologia de gênero, sobre defender o aborto e absurdos como esse dos banheiros unissex nas escolas. As mentiras de Bolsonaro têm um único objetivo. Desviar a atenção dos reais problemas do nosso país por conta do seu governo desastroso. Como a fome, inflação alta, desemprego, desmontes na educação e na saúde, desmatamento e tantos outros. Foi com mentiras e fake news que Bolsonaro se elegeu em 2018. Assim ele conduziu também todo o seu governo. E agora ele tenta enganar o povo mais uma vez nessa eleição. Não é à toa que ele já foi condenado na justiça por mais de 30 fake news só nessa campanha. Fake news faz parte da nossa vida? Ainda bem que o brasileiro não acredita mais em Bolsonaro. E toda vez que ele abre a boca, ele destila ódio. Traga arma, guerra, não pode ser de Deus. Continue atento porque ainda vem muita mentira por aí. Mas a verdade vai vencer. Eu quero discutir a vida das pessoas. É o seu dia a dia. Eu quero discutir a quem vai gerar emprego. Como pagar salário, como aumentar salário. Como levar comida na vida das pessoas. Três vezes por dia, quatro vezes por dia. Como garantir que a pessoa tenha acesso à cultura, ao lazer. Se você vota em alguém que está ganhando o seu voto por conta da mentira, esse cara vai governar de forma mentirosa e você é quem vai pagar o preço. Eu quero ganhar uma eleição olhando no seu olho. Olhando no olho como eu estou olhando, dizendo Eu vou ser presidente para cuidar de vocês, para cuidar da família, para cuidar da comunidade, para cuidar do povo brasileiro. Esse é o meu compromisso. O resto é lorota e não acredite. Quando nós escutamos o presidente Lula, a gente vê nos olhos dele que ele está falando com sinceridade. O Lula é muito mais próximo do evangelho. A Bíblia orienta para nós que aquele que melhor cuida dos pobres é aquele que deve ser o nosso líder. Pela verdade. Pelo Brasil. Agora é Lula! Para cuidar do povo brasileiro, Lula vai dar crédito para o empreendedor a juros baixos com o Empreende Brasil. No tempo de Lula, para nós empreendedores, havia prosperidade. Porque havia incentivo do governo. Lula também vai zerar as filas de consultas, exames e cirurgias com o mutirão do SUS. Para as pessoas conseguirem realmente ter uma saúde de qualidade que as pessoas merecem. E Lula vai investir em creches e ensino em tempo integral para melhorar a qualidade da educação e a vida das famílias. Lula é o único candidato competente que sempre priorizou a educação. Agora é o amor, deixa o coração chamar. O Brasil tem jeito, é Lula lá, lá, lá. O Brasil precisa de algo mais do que um pretendo a república. O Brasil precisa de alguém que goste do povo brasileiro. E vamos junto agora é Lula lá. Quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. Mentira. Trinta e três milhões de pessoas passam fome no país. A economia está bombando. Mentira. A inflação dos alimentos está sufocando as famílias. O Brasil está dando certo. Mentira. Há quatro anos o salário não tem aumento real e quase 80% das famílias estão endividadas. A verdade é uma só. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.